Vamos abrir novamente as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. No livro de Apocalipse, capítulo 14. Na visão que o apóstolo João teve aqui, do cordeiro, de pé sobre o monte de Sião, com aqueles 144 mil, nós falamos ontem que essa visão tem como pano de fundo a história do rei Davi, quando ele subiu, e subiu junto com os valentes para tomar a fortaleza de Sião e estabelecer aí o seu reino, o seu trono, o seu governo, e a partir daí começou a edificar Jerusalém. Na verdade, Jerusalém, como cidade de Deus, não existiu até o momento em que Davi tomou a fortaleza de Sião. Até esse momento, a cidade era uma fortaleza dos Jebusseus. Mas no dia em que Davi tomou a fortaleza de Sião, esse foi o começo, o nascimento de Jerusalém. Então é muito importante esse momento, a fortaleza de Sião, o monte de Sião representa o fundamento e o começo, o princípio de Jerusalém na história do povo de Deus. E por isso que então nós temos aqui novamente esse monte, que continua a ser eternamente aquele fundamento. Porque a escritura diz que o monte de Sião permanece para sempre. E a nova Jerusalém que desce finalmente, como estávamos falando hoje pela manhã o irmão Luiz, é aquela cidade que é edificada justamente sobre aquele monte que é o seu fundamento eterno. Então hoje vamos dar sequência a isso. Nós falamos que naquela subida de Davi, ele foi acompanhado por aqueles valentes, que como vimos aí em crônicas, eles foram para ajudar a Davi para chegar a ser rei. Eles estiveram com Davi no caminho, na jornada do rei Davi, até chegar àquele momento em que ele foi entronizado finalmente como rei de Israel. Eles foram seus companheiros. E foram chegando aos poucos, e foram acrescentando número, até que finalmente eles chegaram a ser um grande exército, e que batalhou junto com o rei Davi para chegar àquele momento supremo. O coração deles era só um, apenas um coração, uma só mente, uma só intenção, um só propósito tinham todos eles. Qual? Colocar Davi no trono de Israel. E isso que finalmente aconteceu. Então para nós entendermos essa passagem e entender quem são esses 144 mil, nós estamos usando como pano de fundo então aquela história que nós temos no livro de crônicas. Vamos continuar então hoje, dando sequência a isso. Ontem nós falamos que então esse monte de Sion fundamentalmente, essencialmente, representa o reino de Deus. O estabelecimento do reino de Deus na terra por meio de um homem que tem o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Quando Deus consegue um homem, obtém um homem segundo o seu coração, então ele também pode estabelecer o seu reino sobre a terra. Agora, Davi, na verdade o rei Davi histórico, o homem Davi, foi de uma maneira imperfeita um homem segundo o coração de Deus. Ele, de alguma maneira, tipificou a esse homem segundo o coração de Deus, mas ele mesmo não foi certamente o tipo ideal daquele homem. Ele teve muitas imperfeições, porque era um homem, pecador como todos, e ele cometeu muitos pecados, erros e está tudo registrado aí na Bíblia. Mas ele serviu como um tipo daquele que haveria de vir e seria realmente o homem segundo o coração de Deus. Você lembra que nas últimas palavras do rei Davi, ele falou daquele justo que viria a governar entre os homens. Ele diz, haverá um justo que reinará, governará entre os homens. Ele será como a luz da manhã, o sol do meio-dia, será como a chuva que faz brotar a erva da terra. E logo acrescenta e diz, mas a minha casa não é assim para com Deus. Ele sabe que ele mesmo não consegue entrar no padrão daquele homem. Mas ele sabe que da sua casa, da sua semente, virá aquele justo que governará entre os homens. Aquele homem segundo o coração de Deus. Amém? Então a vida de Davi serve como a tipologia daquele homem que virá governar e expressar, encarnar e manifestar a plenitude do reino de Deus sobre a terra. E não sabemos quem que é esse homem. Amém? Não sabemos quem é esse homem. É o homem segundo Deus, o homem celestial, o novo homem. O homem que veio para trazer e cumprir em plenitude os propósitos, os pensamentos eternos de Deus. Esse homem é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o homem segundo Deus. Então é aqui que aparece ele, o Cordeiro. O Cordeiro. No capítulo 5, vamos ir aí rapidamente para o capítulo 5 de Apocalipse. No capítulo, desculpa, vamos começar. O capítulo 4 primeiro. O capítulo 4 de Apocalipse. Ele nos mostra o reino de Deus. Nós falamos que o monte de Seão é o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Aqui no capítulo 4, nós temos o reino de Deus estabelecido no céu. O reino de Deus estabelecido no céu. O ponto de partida do reino de Deus é o céu. Por isso é chamado também o reino dos céus. É assim como é chamado também na Bíblia. Porque o reino de Deus está primeiramente estabelecido no céu. E no capítulo 4 de Apocalipse, nós temos a visão daquele reino de Deus no céu. Vemos o trono de Deus e vemos a criação representada pelos quatro seres viventes, os animais que aparecem aí. E vemos os 24 anciãos rodeando o trono. E isso nos fala do governo de Deus, da plenitude, da vontade de Deus manifestada e expressada no céu. É por isso que o capítulo 4 termina com o versículo 11 falando assim. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Está vendo? E por tua vontade são e foram criadas. E isso nos fala desse reino, dessa plenitude, do reino e da vontade e do propósito eterno de Deus respeito da sua criação. O trono estabelecido no céu. Mas nós sabemos que esse trono estabelecido no céu, que esse reino de Deus estabelecido plenamente, na plenitude, revelado, manifestado no céu, não está revelado nem manifestado da mesma maneira sobre a terra. Não é assim? E por quê? Você lembra no capítulo 25 de Mateus, quando o Senhor falou sobre o julgamento das nações? Ele falou quando Ele vir e as nações foram julgadas. Ele diz que, Ele dirá assim para os que estão sentados na sua mão direita. Ele dirá assim, Vinde, benditos do meu Pai, e herdai o reino que tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. O reino preparado desde a fundação do mundo. Mas não foi revelado na fundação do mundo. Foi preparado. O reino estava preparado para ser manifestado, revelado, dado aos homens desde a fundação do mundo. Mas não aconteceu. Ele ficou escondido no céu. E o reino não foi revelado na terra. E isso por quê? Então, nós continuamos lendo no capítulo 5 e descobrimos a razão de por que isso não aconteceu. Então, diz que naquele que estava assentado no trono, na sua destra, estava um livro escrito por dentro e por fora. Capítulo 5, versículo 1. Selado com sete selos. Um livro escrito e selado com sete selos. Esse livro, o que é? O que é esse livro? Qual que é o conteúdo desse livro? E por que está selado? E veja o que acontece. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João diz que ele chorava muito. Veja o versículo 4. E eu chorava muito. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Nem de o ler, nem de olhar para ele. Olha que coisa interessante. Nem sequer olhar para ele. Ninguém é digno de abrir o livro. Nem olhar para ele. E eu chorava muito. Diz João. Porque João entende o significado desse empecilho de abrir o livro. Ele sabe o que significa que ninguém é digno de abrir o livro. Porque esse livro contém a vontade eterna de Deus para o homem e para a criação. Nesse livro está escrita a vontade eterna de Deus, o propósito eterno de Deus para a sua criação e especificamente para o homem. Mas está selado. O reino que está escondido desde a fundação do mundo. Por que está escondido? Por que está selado o livro? Por causa da queida do homem. Porque, você sabe, Deus criou o homem. Vamos voltar ao Gênesis para entender melhor o que está acontecendo aqui. no Gênesis diz assim, quando Deus criou os céus e a terra e a terra foi criada na mente, na vontade e no propósito de Deus, no coração de Deus para ser o espelho do céu. A terra deveria ser o espelho do céu. A terra deveria refletir o céu. O reino do céu deveria ser refletido na terra. Então, Deus criou a terra, ordenou todas as coisas, colocou todas as coisas neles e finalmente no dia sexto ele criou o homem. E diz assim, veja, você já conhece o versículo muito conhecido e criou 27 e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou. Mas o versículo 26 diz e diz Deus façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Nessa expressão e depois acrescenta conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptico que se move sobre a terra. Aqui nós temos a concentração da vontade eterna de Deus. Aqui Deus está expressando a sua vontade e o seu propósito eterno que está selado no livro que está na mão na sua mão direita aí na Apocalipse na visão de Apocalipse. O que está com o conteúdo desse livro é o mesmo que está expressado aqui. Façamos o homem segundo a nossa imagem. que o homem seja a expressão do caráter de Deus sobre a terra que o homem expresse a glória de Deus sobre a terra o Deus invisível que é espírito que ninguém pode ver ele vai ser expressado manifestado conhecido na terra através do homem a presença de Deus a glória de Deus o caráter de Deus os propósitos de Deus a vontade de Deus o governo de Deus vai ser expressado na terra através do homem o homem é o espelho da glória de Deus sobre a terra amém? é esse o propósito de Deus e dessa maneira então diz domínio quer dizer o reino de Deus viria de ser sobre a terra através do homem ser expressado e realizado sobre a terra através do homem então o homem deveria ser quem recebesse esse reino e expressasse esse reino sobre a terra Deus iria governar a terra e expressar-se a si mesmo na terra através do homem amém? isso é maravilhoso isso somos pensamentos eternos de Deus mas isso não aconteceu por quê? porque o homem caiu esse reino que tinha seu começo aqui ele nunca avançou por causa do homem o princípio daquele reino foi estabelecido quando Deus plantou aquele jardim aí Deus começou a estabelecer seu reino aí colocou o homem qual que era o propósito de Deus para com o homem aí no jardim que o homem caminhasse com Deus tivesse comunhão com Deus conhecesse Deus e desse conhecimento surgisse o caráter de Deus fosse formado no homem a glória de Deus fosse impregnada no homem a glória de Deus fosse estabelecida no homem e o homem se tornasse imagem de Deus levasse o caráter porque um dos antigos pais da igreja ele falou assim Ireneo de Leão ele falou assim o homem foi criado criança o que quer dizer isso? que o homem tinha potencialmente a capacidade de se tornar a imagem de Deus mas assim como uma criança tem a potencialidade de se tornar um homem maduro mas para isso ele deveria caminhar com Deus ele deveria aprender de Deus ele deveria caminhar em comunhão com Deus e então nesse caminhar ele se tornaria a imagem de Deus potencialmente todos os homens tem a imagem de Deus mas nenhum deles conseguiu desenvolver essa imagem por causa do que aconteceu depois é por isso que aquele pai da igreja falou que o homem a humanidade foi feita criança criada criança mas deveria crescer amadurecer até chegar a ser aquele homem que tem a imagem de Deus isso aconteceu no princípio mas você já conhece a história naquele jardim estava também a serpente entrou e tentou o homem e afastou o homem do propósito de Deus da comunhão com Deus tirou o homem fora do jardim o homem pecou e naquele momento quando o homem pecou e quebrou a sua comunhão com Deus e o pecado entrou no coração do homem o homem se tornou incapaz de levar a imagem de Deus e expressar o reino de Deus o homem já não servia para o propósito de Deus mais e o propósito de Deus foi selado selado no céu e então por isso diz que o homem foi jogado fora do jardim e o caminho para a árvore da vida foi fechado o caminho do reino dos céus foi fechado para o homem e desde esse dia para cá os céus permaneceram fechados sobre a humanidade a terra se convirtiu num campo num território inimigo para Deus dominado pelo inimigo de Deus um território hostil para Deus o reino de Deus mesmo que Deus continue a governar providencialmente a sua criação mas a expressão plena dos pensamentos e a vontade de Deus ficou escondida por causa da queda do homem e o homem que se multiplicou sobre a terra porque ele lembra que diz aqui que o propósito de Deus tinha várias faces o primeiro fazamos um homem que esse homem tenha a nossa imagem segunda etapa terceira etapa que o homem domine e quarta que ele se multiplique para se tornar um homem corporativo coletivo e domine sobre a terra mas aquilo que se multiplicou sobre a terra não foi o homem que tem a imagem de Deus mas foi o homem que está sob o domínio do pecado sob o domínio do diabo é isso que se multiplicou sobre a terra e nós temos o que foi acontecendo quando finalmente Deus tem que destruir essa primeira multiplicação com o dilúvio e o novo começo com Noé mas é isso que nós temos aí o reino que foi escondido desde a fundação do mundo é por isso que você não escuta mais falar do significado daquela imagem ao longo de todo o Velho Testamento nunca mais você vê que aquele assunto seja desenvolvido no Velho Testamento o que significava o homem ter imagem de Deus e dominar e governar em representação de Deus nunca mais é mencionado claro aí no Salmo 8 lembra quando diz aí quem que é o homem para que e aí começa a lembrar daquilo que foi falado no princípio mas agora nós chegamos ao Senhor Jesus amém você lembra a história o profeta Isaías diz assim que vamos ler vamos ler melhor capítulo 11 de Isaías Isaías 11 veja o versículo 1 porque brotará um revento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e de inteligência o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor essa é a semente da descendência de Davi o rei justo que virá da descendência do rei Davi porque Jessé é o pai de Davi o rei Davi mas veja que interessante a expressão do profeta brotará um revento do tronco de Jessé qual que é o significado da profecia o que quer dizer aqui o profeta o tronco de Jessé é um tronco morto você já viu aqueles troncos que são cortados e estão mortos estão mortos não tem mais não tem mais ramos não tem folhas não tem flores não tem nada está morto tem um tronco morto e seco aí no meio do campo mas olha que coisa maravilhosa está acontecendo aqui ele diz brotará um revento desse tronco seco e morto daquela humanidade morta daquele tronco seco da nossa humanidade brotará um renovo um revento um novo começo um novo princípio glória ao Senhor é isso que aconteceu o verbo aquele verbo se fez carne e quando ele assumiu a nossa humanidade ele foi um revento um novo começo daquela humanidade morta e seca que não tinha mais futuro ele começou todas as coisas de novo quando assumiu a nossa natureza humana amém brotará e das suas raízes um renovo frutificará por isso que Cristo é um novo homem segundo Deus mas não é um homem é um homem novo mas feito do velho ele tomou a humanidade tomou a natureza humana e a renovou na sua encarnação um novo começo e assim ele se tornou um homem segundo Deus e tudo aquilo que Adão não conseguiu e não conseguiu porque caiu Cristo o conseguiu na sua encarnação na sua vida o Senhor Jesus então se tornou um novo homem é por isso quando você vê aquele 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 monte de Seão e vê o cordeiro de pé sobre o monte de Seão você tem que entender que ele está aí porque ele chegou o caminho do Senhor até o trono até esse até esse trono de governo pleno sobre o monte de Seão é o caminho é o caminho que o Senhor seguiu ao longo de toda a sua vida para chegar lá é a jornada do Senhor para chegar lá então quando nós chegamos ao capítulo 5 você continua lendo e vê que naquela mano direita daquele que estava sentado no trono ninguém era digno de abrir o livro nem de olhar para ele mas um dos anciãos chama João e fala assim para ele vamos voltar aí Apocalipse e diz assim 5 5, 5 Apocalipse 5, 5 e disse-me um dos anciãos não chores não chores o tempo do choro terminou o tempo da tristeza terminou o tempo da morte terminou acabou o tempo do domínio da morte e do pecado não chores o tempo em que o reino de Deus está escondido terminou por quê? eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz e Davi você vai vendo que o assunto de Davi está aqui também a raiz e Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete celos é o Senhor Jesus que subiu ao trono e subiu ao trono para pegar o livro da mão direita de Deus e abrir os selos e levar adiante e realizar a eterna vontade de Deus glória ao Senhor Jesus porque ele é o homem segundo o coração de Deus você lembra que Davi chegou ao trono porque era o rei segundo o coração de Deus mesmo que de uma maneira imperfeita mas o Senhor Jesus é o homem perfeito segundo o coração de Deus é por isso que ele ganhou o direito de se assentar no trono e governar no trono do seu pai porque ele foi o homem perfeito segundo Deus logicamente ele era o verbo eterno de Deus ele é o verbo eterno de Deus e ele sempre governou com o pai como verbo eterno de Deus mas quando ele se encarnou ele se encarnou para se tornar aquele homem que nós nunca conseguimos ser que a humanidade fracassou faliu totalmente em ser ele se tornou esse homem segundo o coração de Deus a diferença de Davi Davi precisou da ajuda dos valentes para chegar finalmente a ser estabelecido como rei o Senhor Jesus foi estabelecido como rei e ele não precisou ajuda de ninguém ele o fez sozinho ele se viu sozinho o Monte Calvário ele enfrentou sozinho a Satanás e as forças da morte e as forças do diabo e as venceu totalmente sobre a cruz e então ele subiu para se assentar no trono de Deus eternamente e para sempre então o Senhor Jesus é o quem recebeu e possui totalmente o reino de Deus ele é o homem que tem a imagem perfeita de Deus e o homem que recebeu o domínio o governo de Deus sobre ele porque tem a imagem de Deus quando você lê aquela sequência em Gênesis você descobre que a vinda do reino de Deus tem uma sequência importante que não pode ser mudada a sequência é a seguinte primeiro tem que ser estabelecida a imagem depois vem o domínio o governo quer dizer o fundamento do governo da expressão do governo do reino de Deus sobre a terra é a imagem de Deus quer dizer o caráter de Deus de maneira que o caráter e o fundamento do domínio você entende isso muito importante para entender como o reino de Deus se realiza porque é assim como o senhor chegou ao trono supremo do universo veja como vamos voltar a história do senhor para olhar melhor esse ponto quando você começa a ler o evangelho você acha o seguinte evangelho de Mateus veja o primeiro que acontece quando começa o ministério público do senhor capítulo 3 versículo 13 Mateus veja como começa o ministério público do senhor os primeiros 30 anos ele cresceu em secreto ele não fez nenhuma manifestação pública foi um homem comum como todos nós mas chegando mais ou menos por volta dos 30 anos aconteceu o seguinte então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele mas João opunha-se-lhe dizendo eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim Jesus porém respondendo disse-lhe deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda justiça então ele o permitiu e sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus você lembra o que acontecia desde o tempo de Adão os céus estavam fechados sobre a terra o reino de Deus estava escondido da terra do homem da humanidade mas veja o que acontece aqui os céus se abriram os céus se abriram novamente sobre a terra e veja o que acontece e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele é uma figura muito muito preciosa quando você volta para trás naquele tempo de Noé quando Noé vem aquele dilúvio e Noé construiu a arca e ficou aí 40 dias e 40 noites e lembra que quando parou a tormenta parou a chuva ele saiu fora na janela do barco e ele soltou uma pomba lembra e a pomba ia e voltava ia e voltava mas sempre voltava por quê? por que voltava a pomba? sabe por quê? porque não achou lugar para posar então a pomba voltava agora você sabe o Espírito Santo de Deus deseou muitas vezes no Velho Testamento sobre homens ungidos mas sempre voltou para o céu porque nunca achou moradia permanente aqui sobre a terra porque nunca achou o homem segundo o coração de Deus mesmo Davi os grandes reis os grandes profetas não eram perfeitos ainda o pecado governava seus corações o Espírito não achou moradia o reino de Deus não podia podia ser estabelecido na terra mas veja que maravilhoso aqui o Espírito desceu e possou sobre ele finalmente o Espírito achou um tabernáculo achou um templo achou um homem segundo o coração de Deus e possou nele a pomba possou sobre o cordeiro que maravilha a pomba possou sobre o cordeiro porque João tinha dito eis aqui o cordeiro de Deus e a pomba desceu e possou e permaneceu sobre o cordeiro para sempre João diz João no Batista dizem no Evangelho de João capítulo 4 falando do filho ele diz que a diferença de todos os outros o Espírito recebeu o filho o filho recebeu o Espírito sem medida todos os homens recebem medidas do Espírito mas o filho recebeu a plenitude do Espírito sobre ele e o Espírito permaneceu sobre ele o que significa isso que o reino de Deus desceu em plenitude e permaneceu sobre o filho de Deus para sempre porque veja o que acontece o pai fala desde o céu o céu está aberto agora novamente pode ser ouvida a voz de Deus sobre a terra e que fala este é versículo 17 e eis uma voz dos céus dizia este é o meu filho amado este é o meu filho amado o filho do meu coração o filho que satisfaz totalmente o desejo do meu coração é o homem segundo o coração de Deus por 30 anos o Senhor cresceu no silêncio na escuridão de Galileia de Nazaré por 30 anos caminhou na comunhão íntima com seu pai e aprendeu a obedecer e agradar o pai em tudo e se tornou o homem segundo o coração de Deus ninguém sabia isso porque estava escrito que ele cresceria no silêncio mas finalmente quando chegou o momento o pai falou este é o meu filho o filho do meu coração o filho que me agrada totalmente o filho que satisfaz o meu desejo o filho por meio do qual eu vou cumprir a minha vontade eterna o homem que tem a imagem de Deus e então ele lhe é concedido o domínio o governo o reino de Deus desce na pessoa do Espírito Santo e permanece sobre ele uma coisa maravilhosa irmãos em quem me comprasse disse o pai amém assim começou o ministério público do Senhor Jesus mas coisa interessante imediatamente o que fez o Senhor quando ele começou seu ministério público o que fez o Senhor ele chamou companheiros chamou homens para que percorressem a jornada junto com ele lembra o cordeiro está sobre o monte mas com ele há 144 mil que caminharam junto com ele a jornada até lá ele chamou esses companheiros por que? porque o propósito do Senhor é traspassar esse reino tudo o que ele é e colocar neles também edificar a sua igreja a igreja que compartilha tudo o que ele é e tudo o que ele tem a igreja que herdará com ele juntam com ele todas as coisas a igreja que haverá de governar com ele para todos sempre não é isso maravilhoso? ele ele era o primeiro de uma grande multidão de filhos de Deus sobre os quais Deus colocaria o seu reino eterno porque esse o propósito eterno de Deus o filho veio para se tornar o primeiro dos vencedores o primeiro o cabeça de todos eles o fundamento a vida de todos eles e para levar ele junto a glória com ele para que ele se assentasse um dia junto com ele para governar com ele amém? mas ele marcou o caminho e para nós chegarmos lá temos que seguir o caminho que ele marcou para frente de nós vinde após em mim não falou assim? ele nos deixou um caminho seu caminho para nós chegarmos lá junto com ele é por isso que se fala aí no capítulo 14 e diz estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que ele vá estes são os seus companheiros irmãos não é que o senhor quere alguns dos seus filhos nesse caminho alguns específicos especiais são chamados a caminhar com ele não esse é o chamamento de toda a igreja toda a igreja tem sido chamada a caminhar junto com ele até chegar àquele trono de glória e se assentar juntamente com ele para reinar por toda a eternidade junto com ele não é um chamamento individual para alguns homens especiais e todos os outros não por fora não é assim a igreja representada nos 144 mil representa o propósito o coração de Deus respeito da igreja todos são chamados a vencer juntamente com Cristo todos são chamados a subir o caminho do monte de Sião e chegar lá para reinar juntamente com ele mas ele entrou primeiro como diz Hebreus como precursor amém ele chegou lá como precursor ele abriu o caminho preparou tudo e agora está desde o trono nos atraindo para ele amém poderosamente ele está reinando no trono e atraindo a sua igreja para ele a igreja está subindo mas pelo poder dele o poder que dele opera na igreja levantando a igreja para reinar juntamente com ele é como se for um imã que nos atrai para o céu glória ao Senhor porque nós temos a natureza dele então a natureza dele é atraída por ele para reinar juntamente com ele lá no céu mas no mesmo tempo acontece um movimento inverso assim como nós vamos subindo para encontrar o Senhor no ar nos ares assim também o Senhor vai descendo para nos encontrar aleluia nós estamos vindo para ele mas ele está vindo para nós nós estamos subindo mas ele está descendo amém e assim que a igreja vai crescendo e amadurecendo o reino de Deus vai se aproximando da terra aleluia e quanto mais a igreja cresce tanto mais o reino de Deus se aproxima da terra maravilhoso irmãos amados é por isso que quando o Senhor começou a pregar e falou começou a falar assim arrependei-vos por quê? porque o reino dos céus tem se aproximado da terra tanto que o reino de Deus está tocando a terra por quê? porque o Senhor está sobre a terra amém e onde está o Senhor os céus estão abertos ele falou isso lembra quando Natanael conheceu o Senhor Jesus e foi para falar com ele e Natanael e Jesus disse esse aqui é um verdadeiro israelita em quem não tem não tem engano literalmente Jacó não tem Jacó é um israelita de verdade um que tem o coração posto na esperança de Israel que é o Messias é o Cristo e você lembra que o Natanael ficou surpreso de onde você me conhece Senhor? eu te vi quando você estava debaixo da figueira eu te vi aí isso foi suficiente para Natanael crer no Senhor Senhor Tu és o Cristo Tu és a esperança de Israel Tu és o Messias de Israel e ele falou assim porque te falei eu te vi debaixo da figueira crês eu na verdade na verdade vos digo coisas maiores do que estas verão porque de agora em diante o que vais ver? os céus abertos onde quer que o Senhor está está nos céus abertos e os anjos de Deus que descem soubem e descem sobre o Filho do Homem quer dizer você lembra a visão celestial? o que acontece na visão celestial de capítulo 4 de Apocalipse diz milhões e milhões e milhões de anjos ao redor do trono não é isso? os anjos que servem na vontade de Deus no céu mas agora o céu está aberto sobre a terra e esses anjos descem sobre a terra para executar a vontade de Deus sobre a terra através do Senhor Jesus Cristo é isso maravilhoso irmãos é o reino de Deus se mostrando na terra e então o Senhor chamou aqueles companheiros de jornada porque ele veio para cumprir aquele propósito de Deus eterno e fazer o homem segundo a vontade de Deus mas como bem nos falou o irmão Luiz hoje e amanhã esse homem no pensamento não é um homem individual simplesmente é um homem corporativo é um homem feito de muitos homens e mulheres é a igreja do Senhor Jesus e ele começou essa edificação então vamos ver alguns princípios fundamentais do reino de Deus que o Senhor estabeleceu nos céus que fazem parte do estabelecimento do reino de Deus na igreja e através da igreja no mundo voltando para Gênesis vamos tentar entender essa mesma sequência na experiência do Senhor Jesus e os primeiros discípulos veja bem o primeiro diz assim e disse Deus façamos o o primeiro que você percebe aí é o plural da do falar de Deus Deus fala aqui em plural façamos o então você vê aqui a revelação da triunidade divina você vê aqui a revelação do Deus triuno na obra de Deus de fazer o homem que é a obra suprema de Deus na criação como diz Efésios a obra suprema prima de Deus é esse homem nessa obra Deus a plenitude de Deus da trinidade divina vai ser envolvida na criação e não fazer esse homem segundo a sua imagem eu deço o pai o filho e o espírito santo lembre disso primeira coisa revelação da plenitude do ser divino nessa obra de fazer o homem segundo façamos o homem a nossa imagem o segundo elemento que se fundamenta no primeiro por isso falei que é uma sequência o primeiro é o fundamento a revelação de Deus triuno o segundo vem a continuação do primeiro e se apoia no primeiro a imagem de Deus no homem e isso nos fala do caráter de Deus o caráter de Deus então a revelação do Deus triuno é o fundamento do caráter de Deus no homem amém depois e uma vez que a imagem está formada o caráter de Deus está formado no homem diz e versículo 26 versículo 26 depois diz conforme a nossa semelhança e domine e aí vem o terceiro elemento do reino de Deus domínio governo domínio mas o domínio está fundamentado no caráter no caráter está fundamentado no conhecimento do Deus triuno a revelação do Deus triuno e o domínio está fundamentado no caráter de Deus formado no homem esse é o plano básico do reino de Deus esse é o plano básico do reino de Deus é por isso que para nós é difícil definir o que é o reino de Deus quando você lê na escritura o reino de Deus é difícil definir o que significa o reino de Deus porque o reino de Deus é uma não quero falar de conceito mas é uma verdade abrangente abrange muitas coisas quando você lê o ensino do Senhor Jesus você vê que essas três coisas estão sempre envolvidas nos ensinos do Senhor Jesus respeito do reino de Deus no primeiro lugar o reino de Deus é a revelação de Deus mesmo e é o conhecimento de Deus mesmo esse é o básico sobre o reino de Deus é a presença de Deus é por isso que a vinda do Senhor Jesus é chamada da parousia no grego uma das palavras principais que é usada para falar da vinda do Senhor ou traduzida como vinda do Senhor é parousia e a palavra parousia significa literalmente a presença a presença Deus Deus se faz presente Deus se revela Deus se manifesta se faz conhecer ao homem a presença de Deus a parousia quando os profetas falavam no futuro da vinda do reino de Deus no Velho Testamento eles falavam de que Deus mesmo se faria se revelaria aos homens apareceria diante dos homens porque esse é o básico respeito do reino de Deus o segundo elemento é o caráter e o terceiro elemento é o domínio agora vamos ver essas três coisas na vida do Senhor Jesus e ensinada e traspasada traspasadas aos apóstolos vamos a ir para Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 versículo 13 Marcos 3, 13 e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele e nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios vamos tentar ver como essa passagem que nós acabamos de ler corresponde ao mesmo que nós vimos aí em Gênesis capítulo 1 versículos 26 e 27 porque o programa vamos dizer assim não gosto da palavra programa mas porque você pode entender é o programa do estabelecimento do reino de Deus do Senhor Jesus na vida dos discípulos veja como é diz e subiu e subiu o monte e chamou para si os que ele quis chamar o chamamento básico original da igreja é esse que está aqui mencionado você sabe que a palavra igreja significa basicamente na etimologia da palavra é os chamados fora os chamados a sair fora mas chamados a sair do mundo do pecado da carne do império das trevas chamados a sair para vir a quem? para vir ao Senhor Jesus o chamamento básico da igreja é esse chamamento que está aqui somos chamados para vir a estar com o Senhor vir ter com o Senhor Jesus vir caminhar com o Senhor Jesus vir a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo vamos ver como descreve isso o apóstolo João passagem muito conhecida está aí em 1ª de João capítulo 1 versículo 1 o que era desde o princípio o que vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão e com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo veja bem o que acontece aqui o primeiro chamamento é um chamamento para os discípulos estar com o Senhor para ter comunhão com o Senhor para conhecer o Senhor esse é um chamamento principal básico esse é o primeiro ponto do reino de Deus porque o reino de Deus começa com Deus mesmo é a revelação de Deus é o conhecimento de Deus dado aos homens você lembra desde o princípio Deus o conhecimento de Deus ficou escondido dos homens é por isso que o reino de Deus estava escondido desde o princípio porque os homens não tinham acesso ao conhecimento de Deus quando você lê a escritura você descobre que esse assunto do conhecimento de Deus é o assunto mais importante da escritura é o assunto mais importante da escritura é o conhecimento de Deus não tem nada mais importante porque esse conhecimento é o fundamento de tudo o mais sem conhecimento de Deus não existe nada nem nada é possível a vontade de Deus o propósito de Deus não pode ser manifestado se não houver esse conhecimento de Deus por isso que os profetas do Velho Testamento enfatizavam tanto esse ponto você lembra Oseias quando diz falando da ruína espiritual moral do cativeiro depois do povo de Israel diz Oseias o meu povo o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento mas conhecimento de que? de química matemática física astronomia será isso? não logicamente não conhecimento de Deus meu povo não tem conhecimento de Deus Isaías também diz o meu povo foi levado cativo porque não teve conhecimento e você conhece aquela história da tragédia da ruína espiritual do tempo dos juízes aí no Velho Testamento você lembra aquela história de glória como Deus se manifestou como a glória de Deus a graça de Deus o poder de Deus foi manifestado tão claramente no tempo de Josué quando os israelitas entraram para possuir a terra mas a tragédia começa no livro dos juízes qual que é o começo dessa tragédia como começou a tragédia a ruína espiritual da nação se levantou uma nova geração o que? que não conhecia o Senhor não conhecia o Senhor por isso os discípulos o primeiro chamamento foram chamados a estar com o Senhor para conhecer intimamente o Senhor você lembra você lembra o primeiro que aconteceu quando Deus criou o homem no jardim do Éden o que fez o Senhor colocou o homem aí para que? para ter comunhão com o homem todas as tardes ele descia para caminhar com o homem e ter comunhão com o homem porque Deus sobre todas as coisas quer ter comunhão conosco ele nos criou para que nós possamos conhecê-lo amém e para isso que fomos criados para conhecer a Deus em primeiro lugar a glória do homem é que pode conhecer a Deus amém e quando Jesus veio para a terra e trouxe aqueles discípulos ele começou a revelar a eles esse conhecimento de Deus por isso que João lembra o que vimos o que ouvimos o que as nossas mãos aproparam porque Cristo o Senhor Jesus é a revelação de Deus Deus ninguém viu jamais diz João o filho unigênito que está no seio do Pai ele o fez conhecer amém conhecimento de Deus irmãos e amados é só o primeiro que nos precisamos e quando falamos de conhecimento de Deus lembra falamos do conhecimento de Deus triuno porque em Cristo nós conhecemos a Deus o Pai conhecemos o Filho e conhecemos o Espírito Santo de Deus é muito importante agora não temos tempo para estudar isso ver como o Senhor Jesus foi revelando o Pai e foi revelando o Espírito Santo ao longo da sua jornada com os discípulos os discípulos aprenderam do Senhor Jesus a conhecer o Pai como o Senhor tinha comunhão com o Pai como caminhava com o Pai como ouvia a voz do Pai sempre falando do Pai conheceram logicamente o Filho porque era Ele e conheceram também o Espírito Santo porque o Espírito Santo estava plenamente manifestado morando e manifestando manifestando-se no Senhor Jesus e quando eles caminhavam com o Senhor eles viam também o Espírito Santo atuando no Senhor Jesus não é isso maravilhoso eles aprenderam a caminhar governados guiados conduzidos pelo Espírito olhando o Senhor Jesus então conheceram o Pai o Filho e o Espírito Santo irmãos essa é a nossa maior necessidade hoje como foi antes e como será sempre e esse é o fundamento do Reino de Deus conhecimento de Deus a revelação de Deus e o conhecimento de Deus e isso acontece através do Senhor Jesus Cristo segundo aspecto é o caráter porque do conhecimento de Deus brota o caráter vem o caráter transformado nós não podemos sermos transformados a imagem de Deus se não conhecermos Ele só conhecendo Deus nós somos transformados é por isso que diz o apóstolo Paulo diz aí em 2 Coríntios capítulo 3 vamos ler aí para você ter o versículo exato 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 mas todos nós porque esse é o chamamento para todos nós a isso somos chamados no primeiro lugar com cara descoberta refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor vamos tentar entender o pano de fundo da história do que o apóstolo está falando aqui o pano de fundo é que Moisés tinha subido um monte e tinha estado aí 40 dias na presença do Senhor lembra disso ficou 40 dias na presença do Senhor coisa maravilhosa em comunhão falando face a face com Deus quando ele desceu do monte uma coisa extraordinária tinha acontecido o que tinha acontecido ele nem estava ciente do que tinha acontecido mas quando os israelitas olharam para ele o rosto de Moisés resplandecia com a glória de Deus a comunhão com Deus produziu um efeito extraordinário em Moisés a glória de Deus se impregnou no rosto de Moisés irmãos esse é o grande mistério que temos aqui quando nós estamos em comunhão com Deus e estamos crescendo naquele conhecimento de Deus a glória de Deus se impregna em nós porque isso aconteceu com Moisés esse é o segredo da transformação espiritual o grande segredo da transformação espiritual não é o seu esforço por mudar e se tornar um homem santo, justo segundo o coração de Deus não é estar com ele o que transforma você é a comunhão com ele o que nos transforma tem um versículo maravilhoso que fala disso em Atos veja comigo Atos capítulo 4 veja o versículo 13 aqui a história Pedro e João são levados diante do sinério para responder porque eles estavam pregando no nome de Jesus e tudo mais aí em Jerusalém e eles interrogan Pedro e João e Pedro e João respondem com muita osagia com muito valor e muita eloquência da parte do Senhor e olha o que acontece com o sinério versículo 13 então eles vendo a osagia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos se maravilhavam e veja o que diz a continuação e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus ah irmão amado você não sabe o que acontece quando nós estamos com o Senhor Jesus Paulo diz somos transformados quando nós estamos com os olhos fixos nele no rosto dele somos transformados pelo Espírito Santo de Deus na mesma imagem que nós estamos contemplando você vê então que o conhecimento de Deus é o fundamento do caráter a falta de caráter transformado é falta de conhecimento de Deus é porque não conhecemos o Senhor é que não somos como Ele porque o Espírito nos transforma na mesma imagem estou falando de conhecimento espiritual logicamente não é simplesmente conhecimento intelectual teológico doutrinário esse conhecimento não transforma os homens muitos homens tem conhecimento de Deus doutrinário podem descrever todos os atributos de Deus comunicáveis incomunicáveis e fazer todo o assunto claro mas não tem caráter transformado porque aqui estamos falando do conhecimento espiritual íntimo dado pelo Espírito Santo de Deus nós precisamos esse conhecimento de primeira mão tinha estado com Jesus amém e Paulo diz uma coisa muito interessante acrescenta diz Moisés desceu daquele monte e sabia que a glória que tinha se impregnado nele era uma glória que ia passar ia passar porque a glória do velho pacto e por isso colocou um velho sobre o seu rosto para esconder o fato de que essa glória era ia desaparecer mas agora diz ele e Paulo nós não precisamos mais de colocar um velho nós agora com o nosso rosto nossa face descoberta sem velho porque a glória do novo pacto a glória que nós vemos no Senhor Jesus agora não vai passar jamais é para sempre tudo que é impregnado de Cristo em nós é para sempre nunca vai passar glória ao Senhor isso está acontecendo hoje pelo Espírito Santo de Deus então o fundamento do caráter é o conhecimento de Deus como o conhecimento de Deus se torna caráter pelo Espírito Santo de Deus isso é interessante eu gostaria de ser mais prático aqui precisamos de uma ajuda um pouquinho mais prática porque o conhecimento de Deus gera em nós três chamadas assim virtudes essenciais virtudes fundamentais da vida cristã o conhecimento íntimo direito de Deus gera em nós fé gera em nós esperança e gera em nós amor essas três virtudes só podem ser geradas pelo conhecimento pela revelação da glória de Deus no coração humano elas não são naturais não vêm da natureza humana não estão em nós são produzidas são o efeito da revelação da glória de Deus no coração do homem então nasce a fé a esperança e o amor e a fé a esperança e o amor são o fundamento de todas as outras virtudes do caráter do gozo de tudo que vem a continuação da paz esses são fundamentais só menciono isso rapidamente para nós entendermos do que estamos falando a fé a esperança e o amor que governa no caráter e o caráter de Cristo então é formado em nós pelo Espírito Santo de Deus então vamos voltar a passagem daí de Marcos para continuar o primeiro é conhecimento de Deus Deus triuno precisamos conhecer o Pai lembre o Filho e precisamos conhecer o Espírito Santo porque é o Espírito Santo quem aplica tudo o que está em Cristo as nossas vidas se nós não conhecermos a obra o ministério do Espírito Santo como ele age nas nossas vidas nós vamos ficar muito limitados a respeito da obra de Deus nas nossas vidas é por isso que nós precisamos conhecer o Deus triuno porque o Reino de Deus é o Reino do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus vamos voltar então para Marcos capítulo 3 3 3 e vamos ler agora o versículo 14 e no meio 12 os mesmos 12 que aparecem como fundamento da Nova Jerusalém porque o que foi estabelecido neles é o fundamento eterno da igreja eles são as pedras primeiras da igreja para que estivessem com ele já falamos disso o significado de estar com ele e veja agora e os mandasse a pregar e para que estivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios chegamos a terceira parte do Reino de Deus da manifestação do Reino de Deus a primeira parte conhecimento de Deus a segunda parte caráter de Deus em nós formado em nós caráter de Cristo em nós terceira parte domínio governo e você vê claramente isso aqui também eles foram preparados e logo foram enviados a pregar o Evangelho a anunciar o Evangelho e isso significa que o Reino de Deus através dele entra frontalmente no Império no governo das trevas e de Satanás é por isso que vai assim pregar o Evangelho curar os enfermos e expulsar os demônios essas três coisas sempre vão juntas na Escritura você nunca vai ver essas coisas acontecendo separadamente na Escritura acontece na experiência da Igreja posterior na história da Igreja você tem que tem pregação do Evangelho mas nem sempre tem enfermos curados e demônios expulsos mas no registro do Novo Testamento sempre as três coisas vão juntos e isso tem uma razão de ser vou colocar alguns versículos para que você veja que é assim como estou falando em Romanos capítulo 14 não, capítulo desculpa capítulo 15 capítulo 15 de Romanos versículo 18 15 18 Paulo falando agora do seu ministério como ele foi pregar o Evangelho e o que aconteceu diz assim porque não usaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para obediência dos gentios por palavra e por obras pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus Paulo diz então que a pregação do Evangelho foi sempre acompanhada da manifestação dos sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo de Deus vamos voltar agora a passagem que nós vimos veja eles dizem que primeiro para que estivessem com ele e logo para os mandar se pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios vamos ver uma passagem paralela em Lucas capítulo 11 duas passagens primeiro Mateus capítulo 10 depois Lucas Mateus capítulo 10 versículo 1 Mateus capítulo 10 versículo 1 olha diz assim e chamando seus doze discípulos deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal versículo 5 Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo não ireis pelo caminho das gentes nem entrareis em cidades de samaritanos mas antes as ovelhas perdidas da casa diz Israel veja agora o versículo 7 presta atenção a esse versículo indo pregai dizendo é chegado o reino de Deus é chegado o reino de Deus e veja como é manifestado como se manifesta que o reino de Deus é chegado versículo 8 curai os enfermos limpiai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demônios de graça recebestes de graça dai como se manifesta que o reino de Deus é chegado entre os homens curai os enfermos e expulsai os demônios agora vamos a ir capítulo 11 de Lucas você poderia pensar ou achar que isso estava restrito apenas para os 12 versículo 1 não é capítulo 11 Lucas capítulo 10 também desculpa um capítulo antes 10 agora você vai ver uma coisa interessante capítulo 10 versículo 1 e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 quer dizer a mais dos 12 o Senhor designou 70 que não eram apóstolos nem foram apóstolos e olha o que aconteceu e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir veja agora o versículo 9 e curai os enfermos que nele houver e dissei-lhes é chegado a vós o reino de Deus viu novamente a ligação entre a manifestação a chegada ao reino de Deus e os enfermos sendo curados e os demônios sendo expulsados claramente isso está sim na escritura e isso não só aconteceu com os 12 mas aconteceu também com esses outros 70 que significado tem tudo isso vamos ver o significado disso então mais para frente versículo 17 e voltaram os 70 com alegria dizendo Senhor pelo teu nome até os demônios se nos sujeitos assim foi veja a resposta do Senhor e disse-lhes eu vi a Satanás como raio cair do céu eu vi a Satanás como raio cair do céu eis que vos dou poder para pisar serpentes escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum domínio espiritual o reino de Deus também significa a manifestação do governo de Deus para terminar com o governo e o domínio das trevas sobre o mundo esse é o terceiro aspecto do reino de Deus sobre o mundo porque lembre o rei o mundo é um território governado pelo príncipe desse mundo e esse mundo está cativo sobre o domínio desse príncipe longe do propósito e da vontade de Deus mas o reino de Deus tem se manifestado para acabar com o domínio do diabo sobre o mundo quando o reino de Deus se manifesta quer dizer que o reino de Satanás chegou a seu final ele é manifestado dessa maneira então veja vamos ver versículo equivalente a esse em Apocalipse capítulo 12 esse é o terceiro aspecto do reino de Deus a batalha o confronto com o poder das trevas do diabo versículo 12 e viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz e viu-se outro sinal no céu e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete aqui você vê essa figura esse confronto entre a igreja que expressa o reino de Deus representa o reino de Deus e o diabo que é o príncipe deste mundo e o diabo se para frente a mulher com a intenção de devorar o seu filho mas veja o que acontece no versículo 5 e deu à luz um filho um barão que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono a intenção de Deus o filho da mulher assentado no trono governando isso tem dois sentidos o primeiro é que a mulher representa o Israel do Velho Testamento e nesse sentido Cristo é a semente da mulher que se assentou no trono para governar mas no segundo sentido ela representa a igreja do Novo Testamento e o filho do Barão são aqueles que soube para reinar juntamente com Cristo porque o propósito da igreja na história do mundo é dar à luz àqueles que reinarão juntamente com Cristo pela eternidade é por isso que aparece esse filho do Barão mas quem se opõe a isso é o diabo porque ele sabe que o dia que os filhos de Deus recebam o reino seu reino terá acabado para sempre e o diabo então se enfrenta a mulher irmãos amados nós precisamos estar muito cientes deste terceiro aspecto do reino de Deus o Senhor Jesus ensinou os discípulos desse assunto claramente não só ensinou sino que preparou formou equipou treinou eles para enfrentar os poderes das trevas assim como ele os enfrentou tanto assim que quando o apóstolo Pedro foi pregar pela primeira vez o Evangelho para os gentios na casa de Cornelio veja como ele resumiu a sua experiência com Cristo vos sabéis o que aconteceu lá em Israel em Nazaret aos alrededores como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder a Jesus em Nazaret e como ele andou curando usarando todos os aflitos pelo diabo porque Deus estava com ele claro essa é a maneira que Pedro resume o Evangelho Jesus em Nazaret andou fazendo desfazendo as obras do diabo sobre a terra e dentre as obras do diabo sobre a terra que são causadas pela queida do homem a doença é a principal e a segunda a possessão demoníaca mas tudo isso tem a ver com o poder do diabo sobre a humanidade não quer dizer que as enfermedades são causadas pelo diabo o que quer dizer é que o diabo usa a doença a enfermedade para manter o domínio o governo sobre o mundo porque a escritura diz que pelo temor da morte os homens estavam sob o governo do diabo não diz isso os hebreus então a doença é a maneira que se manifesta e se estabelece o temor da morte então quando Jesus curava os enfermos ele estava quebrando o poder do diabo sobre o homem porque estava quebrando o poder da morte sobre o homem é por isso que ele curava os enfermos a vinda do reino de Deus significa que terminou aquele tempo de escuridão sobre a humanidade amém e também expulsava os demônios porque isso significa que o diabo não tem mais poder para influenciar influir e dominar a vida humana e por isso então acontece isso mas veja aqui na revelação de Apocalipse continuamos lendo diz versículo 7 e houve batalha no céu Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos há uma grande batalha no céu mas uma coisa muito interessante que nós precisamos entender aqui é que essa batalha no céu entre as hostes de Miguel e as hostes do diabo tem um correlato vamos dizer assim não sei se essa palavra se usa em português um correlato um relato paralelo tem um correlato na terra quer dizer o que está acontecendo no céu reflete o que está acontecendo na terra isso é muito importante entender porque a terra está governando o que acontece nos céus aqui na terra é decidido o que acontece nos céus você tem uma pequena uma pequena janela aberta sobre o assunto no livro de Daniel quando o anjo que vem para falar com Daniel diz que faz tantos dias que Deus já respondeu a sua oração mas o príncipe de Pérsia se opôs durante 21 dias mas pela oração de Daniel finalmente aquele príncipe foi desplaçado e o anjo conseguiu chegar até a terra e trazer a vontade de Deus para a terra uma pequena janela aberta sobre o assunto mas aqui na Apocalipse é muito claro os anjos estão lutando e diz que finalmente Miguel prevalece e o que acontece Miguel prevalece e e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamada o Jabo e Satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra agora essa queda do Jabo que é precipitado aqui no final desencadeia todos os acontecimentos finais da história porque quando o Jabo se vê precipitado na terra ele vai tentar destruir acabar com a fonte da sua queira a mulher a ira do Jabo é contra a mulher por quê? porque por causa da mulher ele foi precipitado na terra então ele chama a besta e o falso profeta para a luta final a batalha final contra a igreja irmãos e amados isso é muito importante qual é o correlato? eu via Satanás caer do céu como um raio diz o Senhor quando caiu Satanás quando cai Satanás quando aqueles setenta foram pregando o evangelho do reino e acabando com o poder do diabo sobre a vida dos homens e mulheres até os demônios se sujeitam isso significa que terminou o poder então o diabo é desplaçado e cai para a terra irmãos e amados esse é o terceiro aspecto da vinda do reino de Deus é o conflito com o diabo por isso diz a escritura será pregado o evangelho do reino em todo o mundo para ter simônio a todas as nações e então vir ao fim o que isso quer dizer será pregado o evangelho do reino o evangelho do reino é esse evangelho que estamos vendo aqui não é só o anúncio da salvação esse é o primeiro a salvação oferecida de graça para todos os homens mas também junto com isso é a manifestação do poder de Deus da autoridade do céu do governo do céu para terminar com o governo das trevas sobre o mundo amém e pela graça de Deus nós precisamos novamente pregar da maneira em que foi pregado o evangelho no princípio como diz Paulo não só com palavra mas com todo o respaldo do poder do Espírito Santo vindo do céu por isso Jesus o Senhor falou assim se eu pelo Espírito de Deus jogo fora os demônios certamente tem chegado até vocês o reino de Deus amém irmãos a pregação do evangelho não é simplesmente uma questão de falar a palavra de Deus nós precisamos nós estamos enfrentando poderes de trevas que tem os corações dos homens cativos você precisa mais que o poder de convicção humana você precisa do poder de Deus para terminar com esse cativeiro do coração dos homens você poderia pregar a palavra de Deus até o final do tempo e ninguém se convertiria é o Espírito Santo de Deus que converte o coração do homem muitas vezes esses homens estão oprimidos pelo diabo diz assim a escritura como ele andou fazendo bens diz Pedro e curando sarando todos os oprimidos pelo diabo todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele amém então a igreja irmãos tem o poder de desplaçar o diabo desse mundo e isso que nós temos de fazer esse é o testemunho daqueles que estão sobre o monte de sião aqueles que venceram aqueles que reinam juntamente com Cristo amém esses são os três assuntos fundamentais sobre o reino de Deus no Senhor Jesus no capítulo 16 de Mateus lembra aquela grande revelação quando Pedro quando ele pergunta para os discípulos e diz quem dizem os homens que sou eu e Pedro os discípulos respondem primeiro uns dizem que Jeremias ou sei lá quem algum que João Batista que ressuscitou dos mortos mas vocês quem dizem que sou eu e Pedro aí passou na frente e falou tu és o Cristo o Filho do Deus vivo ele é ungido de Deus é o Cristo de Deus o Rei segundo Deus e o Senhor respondeu bem-aventurado é Pedro filho de Jonas isso não te foi revelado por carne nem sangue mas pelo Pai que está nos céus eu também te digo que tu és Pedro e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja tem que enfrentar as portas do inferno e prevalecerá e prevalecer sobre as portas a revelação de Deus a revelação do Filho a revelação da igreja e a ti dar-te-ei as chaves do Reino dos Céus assim como o Pai encomendou o Filho o Reino de Deus assim o Filho encomendou o Reino de Deus a igreja as chaves não significam simplesmente poder para abrir e fechar o Reino dos Céus é muito mais do que isso as chaves significam poder para administrar o Reino de Deus sobre a terra e essa é a vocação da igreja amém lembre o Reino de Deus significa que a igreja foi concedida o conhecimento de Deus o caráter de Deus e o domínio de Deus sobre a terra através da igreja amém vamos orar ao Senhor amado Pai Celestial somos tão gratos pelos dias que estamos juntos ouvindo a tua palavra temos a convicção a certeza de que teu Espírito está falando aos nossos corações nos preparando nos aprontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo nós sabemos que Ele está se aproximando da terra que o Reino está vindo nele sobre a terra mas também sabemos agora que nós somos instrumentos fundamentais para a chegada desse Reino eterno sobre esse mundo Senhor nos ajuda pelo teu Espírito e venha sobre nós para nos dar conhecimento íntimo do nosso Deus queremos conhecer o Pai o Filho e o Espírito Santo queremos crescer nesse conhecimento não ficar assim como estamos hoje o Pai queremos crescer nesse conhecimento que o Espírito de Deus abra os nossos olhos no conhecimento de Deus nos dê revelação mais e mais sobre aquele Deus eterno revelado no Pai e no Filho no Espírito também te pedimos que esse conhecimento se torne caráter nas nossas vidas ou quanto precisamos um caráter transformado quanto precisamos o caráter de Cristo formado em nós pelo Espírito Santo de Deus pela disciplina do Espírito pela obra da cruz finalmente quanto precisamos também que aquele domínio aquele poder de Deus aquele governo de Deus para desfazer as obras das trevas seja manifestado em nós nos ajuda Senhor para nos tornar verdadeiramente embaixadores mensageiros daquele Reino eterno pregando aquele Evangelho poderoso que tem poder para terminar e desfazer totalmente as obras do diabo sobre a terra libertando os homens curando os homens e trazendo os homens para o Reino de Deus no nome de nosso Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus enviado do Senhor amado Pai nós te pedimos essas coisas no nome do Teu Filho amado Jesus Amém